Hummm, hummm, hummm Hummm, hummm Difícil é entender que isso tudo vai passar Espelho meu, acho que a gente precisa conversar Me diz o que é que tem aí sem ser confusão Há algo além do medo, escondido em cada intenção Esperança de criança, temperança amansador Calmaria em meio a tempestade, silêncio na cidade E no coração de quem buscou transformação Nem tudo é como a gente gostaria Mas algo em mim sempre dizia Confia, confia Que o aperto aí no peito vai mudar de cor E a agonia vai embora Quando eu acordo esse terror Transformador Transformador Em toda forma que houver de amor Transformador Transformador Em toda forma que houver de amor Transformador 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 Isso tudo vai passar É isso.